A base de estudo que levou o Conselho a emitir o alerta faz parte de uma análise feita por professores e pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia, que apontam que no período de 27 de maio a 23 de junho de 2022, o número de casos por semana aumentou aproximadamente em 5,7 vezes, passando de 585 para 3.353 casos na semana. Eu acho que seria de muita importância a gente olhar com atenção nesse momento. A gente tem, digamos assim, vários fatores, desde a presença de novas cepas, com o maior relaxamento nas medidas de saúde. E o que eu queria chamar a atenção aqui dos colegas médicos é em relação à atualização da sua situação vacinal. Marco Túlio destaca ainda a importância da população em procurar a dose reforço para completar o ciclo vacinal. Não só estimular no meio médico, mas também estimular isso para que as pessoas voltem a tomar, chamar a atenção do nosso dia a dia, dos pacientes, para que eles se procurem novamente e enfatizar que isso tem efeito. Que a vacina perde eficácia ao longo do tempo, perde a capacidade de proteger, especialmente de casos graves. Não só de infecções, mas de casos graves. E a gente tem essa função de poder levar o conhecimento para os nossos pacientes. E aí